Fala, meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é que vocês adoram saber, que é encher carrinhos de fundos imobiliários em setembro. Tem oportunidade? A bolsa tá barata? Sim, está barata. Tem fundos pra mim que estão excelentes. Inclusive, eu trouxe aqui fundos que estão baratos. Tem um fundo aqui que tem 13% de desconto, um baita fundo imobiliário. Você que gosta de ganhar uma renda passiva, aqueles aluguezinhos isentos de R no teu bolso todos os meses, fundo imobiliário é uma maravilha pra fazer aposentadoria. Carol, quanto você tem de fundo imobiliário na carteira? Vou falar no final do vídeo, inclusive vou falar a diversificação que eu tenho. Quanto será que eu tenho tijolo? Quanto será que eu tenho papel? Eu vou contar aqui pra vocês, mas só no final do vídeo, viu criatura? Vamos lá, sem enrolação, o primeiro fundo imobiliário que eu coloquei na carteira é o HSML11. Esse fundo, pessoal, é focado no tijolo. Aliás, um fundo que tem um relatório gerencial muito claro, muito bem explicado, os fatos relevantes muito bem colocados. Pra mim, um dos melhores relatórios gerenciais de fundo de shopping, tá bom, turma? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês, na data de hoje, como é que tá o valor, as informações do HSML11, tá, gente? Quem faz a gestão HS e Mols, a gente vê aqui a cotação hoje R$ 94,99. Dividendo, entregou, rendimento nos últimos 12 meses de 9,86%, um bom dividendo. Olha o PVP, abaixo de 1, está com desconto. E tem outra, 0,87. Um fundo desse excelente com 13% de desconto. Liquidez diária excelente, acima de 1 milhão, 3,39 milhões, ou seja, quero comprar, quero vender, tem gente ali pra comprar. Inclusive, eu comprei. Então, é negociável e variando pra cima, 11,36%. Então, veja, tá barato e tá variando pra cima, tá subindo o fundo. Aí, a gente vê algumas informações, né? Um fundo, como eu falei, o segmento é shopping. A vacância, o quanto tá vago, 4,70%, pra mim, totalmente aceitável. A taxa de administração, 1,20% ao ano, merecido, bom, belíssima a administração, esse fundo faz, e um último rendimento de 0,80, pagou. Olha o valor patrimonial, 2,25 bilhões de reais. É um belíssimo valor patrimonial. Tem três ativos em São Paulo, a gente tem um em Minas, um em Bahia, um Alagoas e um Acre. E olha só os shoppings. Shopping Granja Viana, Via Verde Shopping, Shopping Uberaba, Shopping Maceió, está em várias capitais, tá certo? Então, ele é diversificado e ele é multimóvel. E a vacância dele está totalmente aceitável. E mais, ele tem liquidez. Isso é importantíssimo. Tem que ter um fundo que, se alguém amanhã quer comprar sua cota, você tenha pra quem vender. Então, um baita fundo. Tá bom, turma? Eu vou pro segundo fundo. Renan, menino, golfinho, que é ir alto da Praia Grande. Amém. Quer dar um oi pra galera? Eu? Eu sou golfinho tímido. Quando tá de golfinho tímido? Tá com a carteira rechechuda. Eu tô só no mar, entendeu? Tá morando na beira-mar, é, o negócio tá melhorando. O negócio é muito golfinho. É muito golfinho, é muito golfinho. Eu vou pro segundo fundo, mas antes, minha criatura, se você tá aqui e gosta desse canal, se faz sentido pra sua educação financeira, pros seus investimentos, pras suas finanças, dá o seu like, porque você vai ajudar a gente a fortalecer esse canal gratuito no YouTube. Então, meu amor, já dá o joinha, vai lá, assenta o dedo no like e ajuda a gente aqui, certo? Segundo o fundo imobiliário, é um fundo que eu gosto também. É um fundo que está com 10% de desconto. É um fundo também no segmento de shopping, que é o MOL11, turma. Olha lá algumas informações, né? Quem faz a gestão, a gente vê aqui no Investidor 10. É a MOLS Brasil Plural. A cotação, R$ 107,46 hoje. Dividendo entregue ali, rendimento nos últimos 12 meses, 9,54%. PVP com desconto, abaixo de 1,090. Por enquanto, hein? Se subir, Renazinho, depois a gente vai confirmar. Deixa essa fala aqui. Liquidez gera 4,15 milhões, bem acima de 1 milhão, e variando também para cima, 2,18%. A gente vê algumas informações, como eu falei, segmento de shopping. Olha a taxa de administração, taxa suavemente aqui, 0,50% ao ano. A gente vê a vacância aceitável também, 5% ao ano. Valor patrimonial, 1,55 bilhão de reais. E pagou o último rendimento, 0,78. A gente vê aqui, olha lá, coloquei. 1 mês, 0,73, no último mês, que dá 0,78 centavos. O yield em 3 meses, 2,21%. Em 6 meses, 4,72. Em 12 meses, 9,54%. Olha os ativos, tem bastante ativo. Multimóvel, a gente vê aqui colorido, nas capitais, Rio tem 7, São Paulo tem 4, onde gira muito forte a economia, Pernambuco 1, Alagoas 1 e Bahia 1, a gente vê Shopping Parque Sul, Shopping Tabuão, Maceió Shopping, Shopping Parque Lagos, no Rio de Janeiro, Campinas Shopping, quer dizer, tem bastante shopping, Caxias Shopping no Rio, são bons inquilinos. Mas, antes de eu ir para o próximo fundo, aliás, é um fundo redondo, gestão excelente, é um fundo que muita gente comenta, eu vou deixar aqui para você um card, viu, criatura? Você já vem aqui e vai assistir fundos de galpão logístico que eu estou de olho. são fundos bons, são fundos que eu estudei, é um vídeo completo. Sai daí e já vem aqui. Certo, Renanzinho? Certíssimo, tem que pegar os outros vídeos. Está na área, está no jogo. É, tem que estudar. Tem que estudar, é isso mesmo, tem que estudar, não adianta ficar de braço cruzado, viu, criatura? Tudo mastigado no canal, então é bom ver. Tudo mastigado. Dá o like. Redondinho. Se inscreve. E se inscreve, viu? Você já vem aqui, você dá o like, se inscreve e ativa o sino. Por quê? Vai chegar novos vídeos para você, eu e Renan presentes na sua tela. Vamos para o próximo fundo, turma, é o KNR11, a gestão, o Grupo Quineia do Grupo Itaú faz uma belíssima gestão. Tem vários fundos imobiliários ali que o Grupo Quineia cuida. E o KNR11, que é um fundo que a gente fala que é híbrido. Por quê? 50% investe em galpão logístico. 50% investe em lajes corporativas. São bons ativos, bem localizados e isso faz toda a diferença. A cotação hoje está aí. R$152,34. Entregou rendimento nos últimos 12 meses de 7,87%. PVP, difícil estar com desconto KNRI. 0,94% está com 6% de desconto. Liquidez diária 5,65 milhões e variando para cima, tá? Barato, mas está variando para cima, 2,81%. E aí a gente vai ver algumas informações do KNRI, como eu falei, Quineia por trás, fazendo a gestão. A vacância, muito aceitável, 2,53%. A taxa de administração, 1,25% ao ano. Olha o último rendimento, pagou R$1,00. e está ali com valor patrimonial alto, R$4,56 bilhões. E aí a gente vê aqui, olha lá, como eu falei, tem 14 ativos em São Paulo, tem 4 no Rio e 2 em Minas. Olha lá, né? Corporate Tower, edifício aqui em Minas Gerais, perto. A gente tem o Madison, edifício em São Paulo. A gente tem aqui o São Luís, edifício em São Paulo. Bela Paulista, também em São Paulo. Atenas, em São Paulo, tem bastante ativo e bons inquilinos. Volta pra cá, KNRI11 foi meu primeiro fundo na carteira. É aquele fundo que vai numa oscilação muito boa, é aquele fundo que está numa gestão muito boa, já se provou há bastante tempo. Cara, mas ele não paga tantos dividendos como outros que eu vejo. Mas ele é um fundo, tá certo? Então ele foi meu primeiro fundo na carteira. E agora eu vou pro próximo fundo também que eu coloquei em chicarrinho ali, que é o LVBI11, tá certo, pessoal? Esse fundo, ele está no setor logístico. Quem faz a gestão é a VBI logística. Olha lá, a gente vê a cotação hoje. R$109,81. Pagou rendimento nos últimos 12 meses, 9,86%. PVP também com desconto. 12% de desconto, 0,88% e vim subindo. Tá variando pra cima. 2,55% pra cima. Liquidez diária excelente, 4,36 milhões. E aí a gente vê aqui algumas informações, segmento logístico, indústria de galpões, como eu falei. Olha a vacância, 0,80%. A vacância é muito pequenininha. Pouco valo. Taxa de administração, 0,30% ao ano. Último rendimento, 0,90. Pagou 90 centavos. E o valor patrimonial, 2,01 bilhões. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o gráfico do LVBI11. E aí a gente vê a lista de imóveis. São 6 ativos em São Paulo, 2 em Minas, Bahia e Paraná tem 1. Olha lá, ativo Pirituba, galpão extrema em Minas, ativo Mauá em São Paulo. A gente vê ativo Itapevia, ativo Jandira, ativo São Bernardo do Campo, também em São Paulo. Tem bastante inquilino, volta pra cá, LVBI11, que vem fazendo uma boa gestão, vem ali, né, fazendo aquisições positivas, vem cuidando dos galpões. São galpões bem localizados, porque pra empresa importa muito, tem uma boa logística. Então, são galpões que estão bem localizados e a maior parte em São Paulo. Vamos para o nosso próximo fundo, é um fundo que eu acho redondo, é um fundo que eu acho maravilhoso de laje corporativa, que é o PVBI11. São excelentes ativos. Na minha opinião, um dos melhores fundos, está aí entre os 3 melhores fundos de laje corporativa. Vamos dar uma olhada aqui, quem faz a gestão está aí, no investidor 10, VBI Prime. A gente vê a cotação hoje, R$ 92,12. Dividendio de entregue, 8,69%, PVP mostrando desconto, 12%, 0,88. Liquidez diária, 4,90 milhões e caiu. Pra baixo ali, 2,78%. Já vou falar disso. A gente vê o segmento, laje corporativa, 1%, a taxa de administração, 2,85 bilhões de patrimônio e o último rendimento, 0,65. E olha o que eu falei, a lista de imóveis aqui, 7 ativos nessa bola verde, São Paulo, economia gigante. E olha quem está aqui, Park Tower, edifício excelente, The One, Cidade Jardim, excelente ativo, União Faria Lima, Vila Olimpia Corporate, volta pra cá. Ativos ótimos, ativos numa região cara, ativos aonde gira a economia. Muito bem. Carol, mas a laje está se desvalorizando, os fundos de laje. Meu amor, é pra longo prazo. Essas lajes já estão se recuperando e vão se recuperar, na minha visão. São boas lajes, são lajes caras, o pessoal está voltando, não vai mais ficar trabalhando no home office. Viu, criatura? Tem muita empresa voltando. A mamata acabou, né, Renan? Tinha gente que ficava na mamata, só de home office e tal. Ó, de olho no lance. Então, as lajes vão se recuperar? É pra agora, Carol? Daqui um mês? Não. Pra longo prazo. Tá certo? Sempre focando no longo prazo. Eu faço investimentos olhando isso. Agora, Renan, já pedi um like pra turma. Pra se inscrever também. Pra se inscrever, é like, se inscreve e ativa o sino. E qual a pergunta do vídeo? E a pergunta do vídeo é, você tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira? Eu tenho certeza, mas compartilha aqui embaixo, que eu quero saber, que vocês, a maioria aqui, tem um desses fundos na carteira. Compartilha aqui embaixo comigo. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo. Vou a Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.